O universo repleto de aventuras e novas descobertas. Meu nome é Chloe e eu sou uma joaninha. A literatura unindo gerações. E nada melhor do que reunir o melhor da literatura infanto-juvenil em um dos lugares mais amados pelos estudantes, o Centro Cultural São Paulo. O espaço foi palco para o evento Fli Sampa, um festival literário organizado pela Secretaria Municipal de Educação para ter ações de incentivo à leitura para toda a comunidade escolar. E nesta edição o tema é Educação e Cultura. Aqui os estudantes também têm a oportunidade de apresentar festas de teatro a partir dos livros infantis e recitar poemas. Está chovendo aqui na Fli Sampa e num evento como esse chove o quê? Poesia. Vamos ler uma, por favor? O bicho não é besteira, é de vestidas no marinho. É a macaca dançadeira do circo do cavalinho. Quem que escolhe essas poesias? Foram vocês mesmas? A professora, algumas nós escrevemos e outras a professora imprimiu. A gente só colou aqui e recortou. E o guarda-chuva literário fez um sucesso no evento. Os próprios alunos confeccionaram a atividade e alguns até se arriscaram e escreveram os seus próprios poemas. É como cuidar das garotas gotas de orvalho que o céu derramava em um jardim. Até a criação de um teatro lambi-lambi, os alunos se empenharam em fazer para o público ter uma experiência diferente com as histórias. Penteei os meus cabelos. Os filhos foram na escola. Quando os filhos chegaram, almoçaram. E a ideia é que o espectador sente aqui e acompanha uma cena que se passa em uma dessas histórias. Eu vou fazer isso agora. Vou sentar para acompanhar uma história. O João foi levar almoço para a Vera. Eu disse para ele olhar se a reportagem havia saído no cruzeiro. Você ganha espaço para imaginação, você ganha espaço para treinar as palavras, né? E aqui na feira, o que não falta é opção de livros. E eu, claro, não ia perder a chance de dar uma espiadinha nas novidades. Um ambiente ocupado por pessoas movidas pela literatura é potente e transformador. E aqui no festival encontramos o escritor Sérgio Vaz, conhecido como poeta da periferia. Entre as obras publicadas estão a poesia e a luta e posso escrever os versos mais lindos esta noite. A gente acho que nunca leu tanto como agora, né? Não estou falando de qualidade, mas estamos lendo, né? Quando a gente está lendo alguma coisa no Facebook, está lendo. Quando a gente está lendo no TikTok, no Instagram, a gente precisava canalizar isso para uma boa leitura. A percepção é a mesma para a coordenadora do projeto Sala e Espaço de Leitura da Secretaria Municipal de Educação. Eles estão tendo contato com vários gêneros literários. Eles estão tendo contato também com teatro, com música, contação de história, oficina com ilustradores. Eles estão podendo ter uma diversidade muito grande aqui. Eles estão com os olhinhos brilhando. Eles chegam aqui e ficam encantados. E era isso que a gente queria, despertar esse encantamento nos nossos estudantes. E os alunos não querem perder nada desse dia especial. O nosso objetivo principal é trazer aqui a formação leitora, tanto dos estudantes como também dos professores. Então, a gente trazendo os nossos estudantes saindo do seu território, trazendo para um evento, para eles serem leitores, para eles conhecerem como se faz em uma feira, para eles conhecerem os autores, entrevistarem, pedir autógrafos. Isso é muito importante para a formação leitora, tanto das nossas crianças como dos professores. Mesmo com as novas gerações conectadas constantemente no mundo digital, ter mais ações literárias como essa é de extrema importância para a formação intelectual e social dos jovens. A vida se dá pelo exemplo, não é pelo conselho, né? Então, aqui está o exemplo do que pode ser feito pela literatura. Autores, autoras, jovens, adultos, professores, bate-papo, palestra. Então, isso flui, isso nos contamina, isso nos arrepia. Faz tempo que a gente não se arrepia com essas coisas, né? Então, isso é tudo para nós. A programação da Fli Samp está recheada de escritores incríveis, mas agora a gente vai encontrar com um que desde 1960 encanta crianças de 0 a 100 anos com uma turminha de um certo bairro do Limoeiro. Já sabe de que eu estou falando? Vamos encontrar com ele. O Boas Práticas encontrou com o Maurício de Souza, o pai da turma da Mônica e um dos maiores cartunistas do Brasil. Aos 87 anos, ele faz questão de estar perto dos jovens leitores. Maurício, o nosso programa lida com crianças da rede municipal diariamente e desde a criança que tem o primeiro contato com a leitura até a mais velha que vai se formar lá no ano, todos conhecem você. O que é isso que você faz, Maurício? É magia? O que é? Não, não. Eu gosto de desenhar. Eu acho que se eu desenho de uma maneira que agrade o leitor, principalmente a criançada, eu quero continuar fazendo a mesma coisa. Até eu me cansar, eu acho que não vou cansar não. E, logicamente, também, eu sempre busco fazer, criar histórias diferenciadas, que tenham uma proposta de comportamento, comportamental. Acho que a coisa mais importante que eu estou fazendo atualmente é essa alfabetização da criançadinha com o que eu faço na história em quadrinhos. A Turma da Mônica, criada pelo Maurício de Souza em 1960, está presente na vida das crianças até hoje. E o Boas Práticas já mostrou um projeto bem sucedido de alfabetização, que usa as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Os alunos da MF Tenente Aviador Frederico Gustavo dos Santos conheceram o filho de Maurício de Souza, Mauro Souza. E, de quebra, viram de pertinho os personagens infantis mais queridos do Brasil. Quem fez muito sucesso foi a Milena, nova integrante da Turma do Bairro do Limoeiro. Eu realmente fico maravilhado com os resultados que se perpetuam, venho vindo faz tempo já. E isso é o que me empurra para continuar fazendo o que eu faço, criando, criando histórias. Então, eu estou no mundo que eu pedi. E o carinho das crianças com Maurício de Souza é algo encantador. A empresa jovem, que sempre está com a gente nas gravações, também teve a oportunidade de entrevistá-lo. Eu gostaria de saber, quais são os principais desafios enfrentados por você na produção de conteúdos para jovens e adolescentes? Logicamente, é muito difícil você criar histórias em quadrinhos, filmes e tudo mais. Para jovens, tudo é trabalho, mas tudo também tem que ser uma coisa que agrade. E aí, como foi? Me conta tudo. Foi uma experiência incrível. Nunca pensei que poderia conquistar uma coisa dessa, porém, incrível. Ainda mais, não somente entrevistar o Maurício, mas também aparecer na cultura novamente. Valeu, Maurício! Valeu, imprensa jovem! A literatura é um instrumento de transformação na vida dos jovens, algo que une toda a comunidade escolar pelo poder das palavras. A tutelava a fria! A restedatura é um instrumento de transformação na vida dos jovens, o órgão de transformação na vida dos jovens e maisções деревcois. E aí Legenda Adriana Zanotto